Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2013. Estamos juntos há 464 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 2 do livro de Ruth. O livro de Ruth é um grande alívio depois da leitura de Juízes. Se em Juízes temos o povo sofrendo as consequências de seu pecado, enfrentando guerra civil, lamentando líderes que não obedecem ao seu chamado e não servem a Deus de maneira adequada, em Ruth nós temos a mão providencial de Deus mostrando que esta não vai ser a situação final. Deus vai prover para o seu povo, vai resgatar o seu povo e vai, mesmo no meio de um cenário improvável, levantar um líder que se tornará o rei que é o homem segundo o seu coração. Estamos falando de Davi, o bisneto de Ruth. E então, nós nessa história toda temos um grande alívio. Temos a chance de perceber aqui o cuidado de Deus por seu povo. Quando Deus cuida de Noemi e Ruth, Deus está mostrando também o seu cuidado por mim e por você. Quando Deus levanta Davi para reinar sobre Israel, está pronunciando o levantamento de Jesus Cristo, rei dos reis e senhor dos senhores, para governar sobre nós em paz e em virtude infinitos para todos sempre. Louvado seja Deus por isso. Isso nos elimina a possibilidade de nos amargurarmos com a vida, mesmo que as coisas estejam difíceis. Nós vimos no texto de ontem, no capítulo 1, que Noemi estava amargurada. Indo para Moab por conta da fome e perdendo seu marido Elimelec e seus dois filhos, Malon e Quilion, Noemi agora volta para Belém para tentar reconstruir a vida, mas bastante desesperançada. E chega a propor às suas noras, então, que a deixem, porque ela não vê nenhuma luz no horizonte. Orfa fica, mas Ruth entende que abandonar Noemi seria abandonar o Deus de Noemi. E diz, o teu Deus é o meu Deus e só a morte vai me separar de você e o Senhor seja testemunha disso. Isso, então, nos mostra o grande caráter e a grande fé desta mulher Ruth, estrangeira, que agora chega com sua sogra Noemi a Belém exatamente no tempo da colheita. E é nessa estação de colheita e nesse contexto todo que nós vamos começar a ver o resgate desta situação lastimável na vida dessas duas mulheres. Nós vemos no capítulo 2 que Noemi está ainda amargurada e sua nora, a Ruth Moabita, que é sempre descrita como Moabita aqui, tanto no verso 2 do capítulo 2, como no verso 22 do capítulo 1, como no verso 6 do capítulo 2. Essa mulher Moabita não se deixa contaminar da amargura e diz à sua sogra, eu vou até o campo e vou apanhar espigas. A ideia é que Ruth conhecia a lei israelita, que, de acordo com as estipulações lá do Pentateuco, determinava que o dono de um terreno autorizasse o pobre, a viúva, o estrangeiro, o órfão, a colher aquilo que caía da mão dos colhedeiros, dos cegadores. Então você veria o quê? Alguém começou a colher o campo de Boaz e foi caindo um pouquinho no chão. Ao invés dos servos de Boaz terem o direito único de fazer esse tipo de serviço, essas pessoas excluídas ou pobres na sociedade teriam o direito de colher, o que então seria chamado de processo da respiga. E Ruth então fala, eu vou respigar. E Noemi diz então, vá, minha filha. Mostrando a afetividade entre Ruth e Noemi e o respeito que Noemi exibia para com essa mulher de tanto valor. Diz o texto que ela entrou na parte que pertencia a Boaz, que é apresentado no verso 1 do capítulo 2 como um homem de muitos bens, um parente rico de Elimelec, o marido de Noemi, já falecido. E lá no campo de Boaz, no qual ela não foi parar por obra do acaso, mas que aqui quer dizer sem que isso fosse planejado por Ruth, lá no campo de Boaz ela pede autorização aos homens de Boaz para colher. Ela tinha direito de fazer isso, mas ainda assim pede autorização. Os servos de Boaz dizem que precisam esperar a autorização quando Boaz chegasse, e Ruth pacientemente se põe a esperar. Quando Boaz chega e cumprimenta os seus funcionários, o Senhor seja convosco, esse detalhe que não precisaria ser registrado, por que Boaz deu bom dia ou boa tarde dessa forma, o Senhor seja convosco? Bom, isso é registrado assim para que saibamos que Boaz era um homem de Deus, que cumprimentava seus funcionários, que os tratava com bondade, e que os seus funcionários também devolviam a gentileza e oravam para que Deus o abençoasse. Mostrando então o caráter de Boaz. O caráter de Boaz é provado assim, e o caráter de Ruth é provado da forma como ela age. Ela pede autorização para fazer algo que tinha direito, e espera boa parte do dia por essa autorização. Boaz chega e pergunta de quem é essa moça, porque era altamente improvável que uma moça nova, como Ruth, estivesse não casada naqueles dias. Isso não era comum. E então você vê, no meio de um contexto onde se esperava ou uma serva, ou um órfão pobre, uma viúva, um estrangeiro, ele então se pergunta, essa moça parece não se encaixar no perfil, o que é que ela está fazendo aqui, de quem é? E então os servos de Boaz lhe respondem, essa é a moça moabita. Note como Ruth parece taxada como moabita, uma mulher que tem uma história ligada à história de um povo, que surgiu de uma maneira muito ruim. Os moabitas são descendentes de Moab e filho de Ló. Ló concebeu, suas filhas conceberam Moab e Amon do próprio Ló. E você conhece essa história lá no livro de Gênesis, algo que ocorreu após a destruição de Sodoma e Gomorra, quando a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Isso tudo faz a história de Moab parecer muito estranha, e qualquer moabita ser recebido com uma certa reserva dentro de um contexto israelita. Mas a pecha de Moabita não faz muito sentido para Ruth. Ela tem um caráter que é altamente inesperado. Ela pede permissão, ela vai trabalhar, ela vence a amargura, ela aguarda autorização. E em tudo isso, nós vemos a qualidade desta mulher. Boaz então diz a Ruth, Minha filha, não colhe em outro campo, nem vá embora daqui. Fique por aqui comigo, porque aqui você vai estar protegida. Note que ele deu ordem aos seus servos que não tocassem Ruth. E isso porque naquele contexto de grandes plantações, uma mulher andando sozinha correria muito risco. Quanto mais uma mulher estrangeira, sem um homem que pudesse defendê-la, ela seria presa fácil, ela estaria vulnerável. Mas Boaz deu ordem para que ela fosse protegida. E Boaz deu ordens ainda maiores, para que ela pudesse beber da água junto com as suas servas e tudo mais. Humildemente, Ruth faz uma colocação. O senhor está me tratando com tanta bondade, mas eu sou estrangeira. E Boaz então lhe responde, Mas eu sei tudo quanto você fez à sua sogra, e depois da morte do teu marido, e eu sei que o senhor vai retribuir toda a sua justiça e tudo aquilo que você tem feito. Ruth, então, diz assim, O senhor me consola e fala ao meu coração. E Boaz continua nessa gentileza, dando a oportunidade de que Ruth coma ao lado de suas servas. E quando ela se levanta para trabalhar novamente, Boaz dá a nova ordem, dizendo, Deixem essa mulher colher em todos os lugares, nunca a censurem. E também, Deixem cair um pouco mais no processo da colheita, para que ela tenha mais material para respigar. Então, Ruth trabalha todo aquele dia e chega a colher 22 litros, um efa de cevada, uma quantidade extraordinária, para um dia de serviço. Então, ela vem até a cidade e vai entregar para a sua sogra tudo isso. Os 22 litros de cevada colhidos, e mais o almoço que sobrou, porque Boaz deu tanta comida para ela, que ela comeu, se fartou e ainda sobrou. E Ruth traz a sobra do almoço para a sogra e traz o resultado de um impressionante dia de trabalho. Noemi então pergunta, Onde é que foi que você trabalhou? Ela diz, Bendito seja quem te acolheu favoravelmente. E quando Noemi diz que se tratava de Boaz, e quando Ruth diz que se tratava de Boaz, Noemi então vai falar com a sua nora, Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aqui nós estamos vendo então, que a amargurada bendice, aquela que falava, O Senhor pesou contra mim a sua mão, agora diz, Deus não se esqueceu de mim. E então nós vemos a reversão do quadro, quando Deus recompensa em sua providência, uma mulher de caráter, de esforço, de iniciativa, uma mulher honrada. E então nós vemos que Ruth continua a trabalhar, até por convite de Boaz, na lavoura de Boaz e nos campos de Boaz, onde ela estará protegida. E Noemi entende que era bom que fosse assim, porque desta forma ninguém a molestaria. E então Ruth passa a trabalhar com as servas de Boaz, até que se terminasse a colheita da cevada e do trigo. E ela então ficou esse tempo todo com a sua sogra. Ainda vai acontecer mais coisa na narrativa, mas nesta parte que nós lemos hoje, nós temos a clara reversão da amargura. Aquela mulher que não enxergava a mão de Deus, foi capaz de ver novamente. E isso serve para nós, que talvez estejamos vivendo dias difíceis. Se esta sua situação, lembre-se, a mão de Deus pode ser invisível, mas ela está lá. E Ruth e Noemi tiveram prova disso. E Noemi, a amargurada, volta a bem dizer, depois de ter sido aqui, amparada por uma mulher de caráter, que se dispôs a fazer o que era correto, e que manteve a sua integridade, mesmo no meio de cenários difíceis. Está aqui a motivação para nós mantermos a nossa conduta irrepreensível, sejam quais forem as circunstâncias, sabendo que Deus está no controle de tudo. Esta é uma das lições centrais deste capítulo. Mas, se nós olharmos para este texto, também veremos dicas muito interessantes para o processo de cortejo entre um homem e uma mulher. Nós vemos Boaz interessado no caráter de Ruth, acima de tudo, e procurando oferecer para ela provisão, proteção, amparo, dando a ela condições de que ela seja amparada sem ser humilhada. Ou seja, Boaz não pega tudo e dá para ela, mas ele faz um jeito muito elegante, muito sutil, de fazer Ruth, ao mesmo tempo em que trabalha, obter mais do que era necessário para si. Nós vemos, então, o quanto o caráter de Boaz é valorizado por Ruth e Noemi, e o quanto o caráter de Ruth é valorizado por Boaz. O quanto, mesmo antes de se envolverem, nós já temos Ruth exibindo uma fé que se apega aos valores corretos e Boaz mostrando, também como um homem de fé, a sua devoção a Deus e o seu interesse em proteger, em abençoar Ruth e, por extensão, Noemi. Já pensou que coisa boa se todos nós seguíssemos esses valores na hora de pensarmos em relacionamentos? Como as famílias seriam fortalecidas se, ao invés de nos deixássemos seduzir por aparências, fôssemos atrás de caráter? Se os homens estivessem tão preparados para proteger e amparar as mulheres que cortejam como Boaz esteve preparado para proteger e amparar Ruth? Se todas as moças que estivessem prestes a casar estivessem apegadas tão firmemente a seus valores, quanto esta estrangeira que se levantou para trabalhar e para cuidar da sogra idosa e ela foi até lá pedir autorização para fazer algo que ela tinha direito e esperou autorização durante boa parte do dia? Queridos, quantas lições podem ser extraídas daqui, mas eu queria parar por aqui. Rogo a Deus que nos dê a oportunidade de praticar estas lições e quero orar com você neste sentido agora. Vamos orar? Senhor, obrigado pela lição que aprendemos neste dia e ajuda-nos, ó Pai, a descansar nos teus braços de amor com a lição que aprendemos aqui. Se há alguém entre nós amargurado por ver no meio da tua dura providência algum indício de que o Senhor talvez nos tenha abandonado, ajuda-nos a continuar a leitura de Ruth e não pararmos no capítulo 1, mas vermos no capítulo 2 que o Senhor jamais nos deixa e que, embora a tua providência seja dura às vezes, o Senhor está cuidando de nós a cada momento. Obrigado pela reversão desse quadro na vida de Noemi. e obrigado pelo exemplo maravilhoso de Ruth. Ajuda-nos a imitar este exemplo de caráter mesmo em meio a circunstâncias adversas. E ajuda-nos, ó Pai, também a seguir o modelo que nos é colocado aqui de relacionamentos baseados no caráter e de duas pessoas que têm franca devoção ao Senhor, que se aproximam desta maneira tão linda, mas que mesmo antes de se unirem já estão exibindo valores que a Escritura nos coloca. Um homem que protege as mulheres, que provê para elas, que as ampara, que as assiste de forma que não sejam humilhadas e mulheres que servem ao Senhor e que se dispõem a fazer tudo que é correto e mantém o caráter mesmo no meio das dificuldades. Obrigado por tudo isso, ó Deus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo, boa leitura para você e até amanhã se Deus quiser.